Você sabe de onde eu venho De uma casinha que eu tenho Fica perto de um pomar É uma casa pequenina Lá no alto da colina De onde se ouve ao longo do mar Entre as palmeiras bizarras Tentam todas as guitarras Sob o pó doido do sol Do bem ao deste horizonte No jardim canta uma fonte E na fonte um roxinó